Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo, a tempo Eu acordei com medo e procurei o escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança E o medo era motivo de cheio, desculpa pra um abraço e me conhecer Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem reclamei a tempo Do escuro e ao infinito sem presente Passando o futuro Hoje eu acordei com medo, porque é iluminado Mas não chorei, nem reclamei a primo Do escuro eu via o infinito sem presente Passando o futuro Sentiu um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não teve E de repente a gente vê quem perdeu Ou está perdendo alguma coisa Um óculos aí em gelas O que vai ficando no caminho Que é escuro, que é escuro frio, mas também bonito Porque é iluminado Ver a beleza do que aconteceu O que vai ficando no craving E de repente a gente vê Um óculos aí, um óculos aí, um óculos aí, um óculos aí, um óculos 됐ão Obrigado.